Está chegando a hora de cair na gandaia, de se jogar na folia. Carnaval 2019, um Bacabal de alegria! É isso mesmo, um dos melhores carnavais do interior vai ocorrer aqui em Bacabal. Já começa logo nessa sexta-feira. E a nossa equipe de reportagens está aqui no prédio da Secretaria de Cultura. Aqui ao meu lado está a secretária Marcela Ferreira, que vai dar maiores informações a respeito do Carnaval 2019. Um dos melhores do interior do Maranhão vai ser aqui em Bacabal. Marcela, como é que está já a programação e a expectativa para um dos melhores carnavais que vai ocorrer aqui na cidade de Bacabal? Romário, a expectativa é das melhores. Estamos trabalhando muito para realizar um carnaval bonito, com muita alegria. O prefeito Edivan Brandão está dando todo o apoio, todo o suporte que nós precisamos para que nós façamos uma grande festa. Já está a programação já para essa sexta-feira, para a animação aqui dos blocos também da cidade e também das pessoas que vão brincar aqui na nossa cidade. A programação está muito boa, Romário. A grande novidade deste ano é que nós vamos começar o Carnaval na sexta-feira, dia 1º. E nós vamos começar fazendo um corredor da folia. Então vai ter trio elétrico, vai ter Vandim Rei puxando este trio. É um cantor muito animado, é um artista muito animado, que arrasta multidões por onde passa. E nós vamos sair ali do Posto Giba, nas proximidades da Livraria Central, até chegar no Centro Cultural. E quando chegarmos aqui, nós vamos encontrar Bruno Chinoda, Solange Almeida e o DJ Will de Marque animando a noite. Espero que você tenha esquecido o carregador e que as amigas não tenham pra emprestar. Tomara que só tenha 1% aí de bateria, se não é 100% de chance de procurar seu ex. Eu sei que vai bater a recaída, eu sei que vai bater a ressaca moral, é sempre a mesma história no final. Se a carne é fraca e o corpo não resiste, se beber não digite, bloqueia logo ele fingir que ele não existe, se beber não digite. É no sábado. A programação do sábado fica por conta de Samira Show, um grande nome da música também, e o forró dos plays. Vamos ficar numa boa, uma boa, esse coração é todo seu, por favor me perdoa. No domingo, a gente tem a animação de Monique Pessoa e de Rana. Na segunda-feira é a vez de Willy Gomes e Gaviões do Forró. Terça-feira nós vamos fechar a festa com chave de ouro, com a participação de Anderson Mendonça, o DJ Jesus Luz, um nome nacional também aí na música, e o Ranes, e para fechar com chave de ouro, de ouro mesmo, Chicabana. A secretária Marcela, é importante também frisar nessa sua entrevista, para o convite para a sociedade bacabalense e para os foliões, que é a Secretaria de Cultura do município de Bacabal, está valorizando a prata da casa, que são os cantores bacabalenses, não é isso? Sim, eles também vão abrilhantar a nossa festa. Vamos ter a participação do DJ Will de Marque, da banda Beijo Quente, banda Los Magos, Swing das Minas, banda My Love, Fofa Show, Santiago e Banda. Então eu convido, gente, vão ser cinco dias de folia, prepare sua fantasia, prepare o seu look, caia na folia com a gente. Nós estamos trabalhando para proporcionar à população de Bacabal um carnaval tranquilo, já entramos em contato com os sistemas, com as entidades que fazem a segurança do nosso município, com os órgãos competentes, para que a gente possa realizar um carnaval muito bom, um carnaval tranquilo e com muita alegria para a população bacabalense. Agora, secretária, é importante também frisar, várias pessoas, quando vão a um evento aqui na cidade de Bacabal, costumam levar a sua bebida. Como é que vai ficar esse caso aqui, já nesse carnaval de 2019? Olha, vai ser baixada uma portaria em que os foliões, os barraqueiros não vão poder estar com bebida de garrafa, garrafas de vidro no recinto, no espaço, aqui no Centro Cultural. Então não vai ser permitida a entrada de garrafa de vidro aqui. Agora, secretária, está sendo cobrada alguma taxa para algum barraqueiro ficar aqui no Centro Cultural, para poder vender as suas bebidas, a sua alimentação? Não, não, não está sendo cobrado nada. A única coisa que eles pagam é a taxa de iluminação, que é diretamente com a CIMA. A CIMA dá esse suporte para eles, eles pagam uma pequena taxa. Mas para o município, para a prefeitura, não está sendo pago nada, não. Cobrado nada. É isso mesmo, o carnaval já começa logo nessa sexta-feira. Queremos aqui já agradecer essa entrevista à nossa equipe de reportagem, a secretária Marcela Ferreira. E o carnaval começa a partir das 19 horas dessa sexta-feira, saindo de frente ao Posto Giba. Essa é a novidade, percorrendo as principais ruas de Bacabal, até a chegada no Centro Cultural. Onde ela, a querida Solange Almeida, já vai estar ali aguardando no palco, para você dançar, curtir, só no carnaval aqui na cidade de Bacabal. Um dos melhores do Maranhão vai estar ocorrendo nesses cinco dias. Você é o nosso convidado mais do que especial. E o nosso convidado mais do Maranhão vai estar aqui na cidade de Bacabal.